Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu irei falar sobre o notebook LG N450 após o mês de uso. Para ser mais exato, é o modelo N450-P.BE55P1. Para quem necessita de saber o modelo exato, é esse aí que eu disse. Bem, eu vou falar os prós e os contras desse notebook, começando pelos prós. Ele tem uma placa de vídeo AMD Radeon HD7150M DDR3 de 1GB dedicada. Processador i5 de terceira geração, modelo 3210M. Tem duas portas USB 3.0, sendo que uma dessas tem carregador inteligente. E também tem duas USB 2.0. 4GB de RAM, placa de rede Gigabit, muito bom para quem, assim como eu, tem um switch Gigabit. O peso dele eu achei muito bom também, é 2,1kg, bem mais leve do que o que eu tinha antigamente, que era 2,8kg. Então, na hora de carregar isso aí na mochila, ajudou muito. A webcam dele é muito boa, eu gostei da imagem, não trava. Diferente de alguns notebooks que você coloca, a webcam começa a travar, tem aquelas travadinhas assim, ela não trava, tem uma boa qualidade. Porém, algumas pessoas não gostaram, porque ele não vem no local habitual que estamos acostumados, que é na moldura do notebook, desculpa, na moldura da tela, na parte superior, ele fica na parte inferior da moldura. No meu caso eu gostei, não tive problema nenhum com isso, pela localização, e até achei muito bom, porque com isso diminuiu a moldura da tela. Então o notebook conseguiu ficar um pouquinho mais compacto. O microfone dele é muito bom, vocês vão gostar, falando de uma distância normal, ele captura muito bem o som da sua voz, ou o som que estiver ao redor. O teclado é bom, é macio, as teclas são de um tamanho legal, a distância entre elas tem uma boa distância. E saída HDMI, tem saída HDMI, ele também manteve a saída Super VGA, tem Bluetooth 3.0, tem wireless BGN, esses três padrões aí, compatível com qualquer roteador aí que vocês queiram conectar. Tem DLNA, para quem não sabe o que é DLNA, dá uma procuradinha no Google, vocês vão saber. Também tem a descrição do meu vídeo anterior, quando eu fiz a unboxing desse notebook. O Windows dele é o 7 Home Premise, 64 bits. De entrada é um ótimo sistema, aqueles Windows bizarros que vem, o Windows 7 Start, que é o Windows 7 Home Base. De entrada o Windows 7 Home Premise, 64 bits, supra a maioria das necessidades. Uma coisa que eu observei é que ele não esquenta muito, mesmo você utilizando jogos, utilizando muito processamento, no meu caso eu uso máquinas virtuais com VirtualBox, então eu utilizei o processador bastante e ele não esquenta, isso aí também é um ponto positivo para ele. Bem, vamos agora para os contras. O acento de interrogação, ele fica num local de difícil acesso. Para vocês utilizarem a interrogação, eu tenho que pressionar Ctrl Alt e a letra W. No meu caso, eu tenho um segundo fator, eu utilizo o Linux, então eu sempre tenho que utilizar a barra. No meu caso, eu tenho que pressionar Ctrl Alt e a letra Q, ou a tecla Fn, função e o número 0. Só para uma curiosidade, é que a interrogação na letra W não foi a LG que colocou isso ali, é a do próprio sistema profissional Windows. Se você pressionar Ctrl Alt W, vai aparecer a interrogação. Ou Ctrl Alt Q, vai aparecer a barrinha aí. Tá bom? Se vocês quiserem testar aí, podem testar. A tela, o pessoal falou muito mal dela, porque ela tem pouco brilho e tal. Para mim, não chega a atrapalhar. Realmente, ela não é uma tela boa. Mas eu botei no contras aqui, pela maioria, porque achado ela ruim, pouco brilho e tal, mas não vou falar para vocês que eu não deixaria de comprar esse notebook por isso, tá? Mas eu botei aí na parte de contras. A carcaça da parte interna, quando a gente está utilizando ali para digitar, mancha a parte interna, então a gente sempre tem que estar limpando. A parte de cima é Black Piano, né? A parte de trás da tela. Então, eu até deixei aquela telinha de plástico que vem com ele, para quando descolar totalmente, eu colocar um adesivo ali, para não ter esse problema de toda hora estar passando um pano ali, que vocês sabem, Black Piano, pega muita poeira e mancha muito fácil. O som eu achei regular, não achei péssimo, e nem tão pouco bom, mas achei regular. Achei até que fosse melhor, que seria um som melhor do que o que veio com ele, né? Eu tive o azar aí, que meu drive não está lendo muito bem de DVD, mas, infelizmente, veio assim, mas eu não vou trocar, porque raramente uso. Então, eu prefiro utilizar ele assim, do que ter o correio de trocar e vir com outra coisa que eu precise utilizar realmente, que venha com problema. Então, é só para vocês saberem aí, para também, na hora de comprar, vocês tomarem cuidado aí. O drive de vídeo, isso aí que é um pouquinho chato, porque, o que acontece? Se você baixar o drive da AMD pelo LG Update Inteligente, ou pelo próprio site da AMD, desculpa, da AMD não, da LG, ele automaticamente desatualiza o drive da Intel, se você, caso tenha atualizado pela, baixado, né, o drive atualizado pelo site da Intel. Então, isso aí não tem jeito, pelo que eu vi. Eu até instalei ele, da forma personalizada, para ver se tinha alguma opção. Eu até desmarquei lá, uma opção lá, que falava sobre a Intel, nem lembro que estava escrito. Só sei que, quando eu instalei, ele atualizou o drive da Intel. Então, infelizmente, é isso mesmo. Mas, funciona, os jogos, não tive problema. Mas, é chato você não poder usar o drive mais atual. É alguma coisa que a AMD fez aí com a LG, não sei, de repente montou um pacote, o software, tudo um pacote só de atualização e fez isso. Mas, infelizmente, a LG não atualizou o drive da Intel ainda. Fica só em um alerta. Não vou dizer que o vídeo é ruim, que o desempenho é ruim, não. O desempenho é bom, só botei contras nessa parte de atualização, tá, pessoal? Pra vocês ficarem sabendo aí. A placa de vídeo dedicada funciona muito bem, tá bom? E vamos falar agora sobre como colocar os programas ou os jogos para rodarem na placa dedicada. Tô vendo que o pessoal tá com muita dúvida aí. Vamos aí para a próxima parte do vídeo. Um abraço. Então, pessoal, dando continuidade, vou mostrar aqui agora como a gente colocar um jogo ou um software para rodar na placa de vídeo dedicada. Vocês, primeiramente, cliquem no botão direito aqui na área de trabalho. Selecione a opção Configurar o gráfico comutável. Aqui vai abrir o Catalyst Control Center. Vocês podem ver que já tem alguns softwares aqui que foram executados recentes. Tem o Forcry 2 aqui, Alto Desempenho. Tem que estar aqui em Alto Desempenho para poder utilizar todo o Poder Graph. Vamos agora colocar o Forcry 1 para a gente fazer um teste. Eu gosto de ir por esse caminho aqui. O botão direito em cima do ícone, propriedades. Copie desde o EZ até o C aqui. Control-C. Vem Procurar. Control-V aqui e abrir. Aí, tá vendo? Já vem o Forcry para cá. E depois é só dar Aplicar. Essa forma aqui é mais fácil. Vocês podem também vir por aqui. Procurar. Deslocar o C. Arquivo de Programas. Ubisoft. Deixa eu achar aqui Ubisoft. Ubisoft. Forcry 2. Bin. Forcry 2. Abrir. Tá vendo? Essa forma é mais difícil. Tem que dar o caminho inteiro, né? Porém, é mais fácil copiar ali o atalho e adicionar aqui. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários aí. Se puder, por favor, dá um like aí. Adiciona o canal. Um abraço para todos e até.